Olá, boa noite a todos e todas. Bem-vindo, bem-vinda a mais um minicurso oferecido e programado pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo. Eu sou a professora Beth Cardoso, quem me conhece sabe das minhas aproximações, dos meus interesses com o campo psicanalítico, no nódulo em que há a aproximação com a linguagem e essas duas disciplinas, a literatura e a psicanálise. Tem me interessado sobretudo Freud e Lacan e nesse sentido, além dos meus artigos, o meu trabalho de mais fôlego é justamente meu doutorado, feminilidade e transgressão na obra de Lúcio Cardoso. E, de fato, há vários pesquisadores que vêm se debruçando sobre as confluências entre esses dois saberes. O Freud, essas relações, o encontro entre essas duas disciplinas já estão em Freud desde o início. Na sua correspondência com o Flies já está lá, ele citando Cervantes, Shakespeare, Goethe, Zola, para explicar suas ideias, para criar imagens em torno dos seus conceitos e das suas dúvidas. Em vários momentos da obra do Freud, ele vai estabelecer, colocar a literatura para estabelecer marcos psicanalíticos. Por exemplo, o Complexo de Édipo, que vem inspirado na tragédia de Sófegles. O tema do Parricídio, que ele vai fazendo diálogo com os irmãos Karamazov e Dostoyevsky. E textos memoráveis como Delírios de Sonhos na Gradiva de Janssen e O Estranho, que inclusive são textos que serviram de vitrine para essas obras que até então não eram muito conhecidas. Freud tem uma ligação tão forte com a literatura e algumas vezes ele chegou a dizer que os artistas chegam antes e de modo mais profundo à realidade psíquica. E durante toda a sua obra ele cita mais escritores de ficção do que autoridades científicas. Se Freud partiu da literatura, em muitos momentos, a literatura também partiu da psicanálise em várias ocasiões. Ricardo Piglia, romancista argentino, afirma que nenhum outro autor bebeu tanto na fonte da psicanálise como James Joyce. Sendo que o Piglia mesmo é um grande leitor de Freud e Lacan. Antes deles, Breton e os surrealistas. De fato, eu chego a arriscar aqui e dizer que nenhum escritor do século XX deixou de dialogar com Freud em alguma medida. O minicurso de hoje vai aproximar as reflexões freudianas com Nelson Rodrigues. Um autor dramaturgo, mas também um pensador, um contista, um escritor da literatura brasileira que nos marca demais. Todas as gerações leitores de várias preferências não ficam sem passar por Nelson Rodrigues e suas peças. O que será que esse encontro Freud e Nelson Rodrigues nos revela sobre a obra de Nelson? Quem vai conduzir nosso diálogo é José Luiz Tavares, a quem eu tive a alegria de orientar o mestrado defendido recentemente. Boa noite, José Luiz, meu querido. Que prazer, que honra ter você aqui compartilhando essas suas reflexões, não só desses dois anos de mestrado, mas de vida. Muito obrigado, Beth. A mim foi um prazer também ter o convilégio de ter trabalhado com você dois anos seguidos. E você é sempre presente, firme quando necessário, me autorizando a voar sempre que possível. Então, foi realmente muito estimulante usufruir do seu conhecimento e poder criar um debate, um diálogo positivo entre nós, você com literatura e psicanálise, eu com psicanálise e literatura. Enfim, foi bastante produtivo, bastante rico. E produziu, então, essa dissertação em que eu foquei mais especificamente em álbuns de família. E a apresentação de hoje vai ser uma apresentação mais geral, também presente na escrita do mestrado, mas vai focar para além da questão do álbum de família. E estou pronto para começar, quando você achar adequado. Eu só vou, eu faço questão aqui de ler o seu mini currículo e já te passo a palavra para você iniciar efetivamente. Ok. O José Luiz é psicanalista, com formação pelo CEP, membro da coordenação da rede de atendimento clínico e do setor de palestras do CEP. É doutor em medicina pela Universidade Federal do Estado de São Paulo e pós-doutorado em medicina pelo Imperial College na Inglaterra. Tem aperfeiçoamento em psicopatologia psicanalítica e clínica contemporânea pelo Instituto Sede Sapiente. Membro do departamento de psicanálise do mesmo instituto. Mestrado em literatura e teoria literária pela PUC São Paulo. Autor de várias publicações em revistas e livros. Além de membro dos grupos Shakespeare e a psicanálise e psicanálise cultura. É docente do curso de formação em psicanálise do CEP. Bom, tenho certeza que vocês vão ter aí duas horas hoje, duas horas hoje e mais, duas horas amanhã, de muito aprendizado, de muita reflexão. E eu peço que vocês deixem os microfones desligados durante a fala do José Luiz. Ao final, ele vai reservar um momento para o debate, para o diálogo. Então, se vocês tiverem questões, vocês podem colocar aqui no chat. Eu vou organizando para passar essas questões para o José Luiz ao final de cada aula. Mas também vocês vão poder dirigir a palavra ao José Luiz no momento adequado, que é o final da sua fala. Ok? Desejo um ótimo curso para todos e todas. José Luiz, a fala é sua. E mais uma vez, obrigado pela disponibilidade de estar conosco. Bom, Beto, eu agradeço muito à PUC, a pós-graduação em literatura e crítica literária. E agradeço muito também a você, ao convite que foi feito. Para mim é um prazer voltar aqui à PUC, poucos meses após a defesa, final de junho. E rapidamente, três, quatro meses após eu retorno, para falar um pouco mais desse tema, que para mim, assim como para você, é um tema muito apaixonante e mais apaixonante ainda quando o objeto de estudo foi Nelson Rodrigues. Então, o que eu vou compartilhar aqui é fruto dessa possibilidade que eu recebi e agradeço publicamente a você, a PUC e a pós-graduação. Acho que deixar o microfone fechado é melhor, né? Eu vou projetar aqui. Vamos ver se eu consigo. Ok, deu certo. A PUC está em tela cheia. Agora foi. Agora sim. Ok. Bom, então vamos lá. Então, esse curso vai versar sobre uma aproximação de saberes, literatura e psicanálise, tendo como foco, partindo do geral, e tendo como foco a dramaturgia de Nelson Rodrigues. Eu proponho dividir esses dois guias em quatro tópicos. dois primeiros hoje, sobre a interdisciplinaridade entre literatura e psicanálise e a influência da literatura na obra freudiana. E amanhã nós veremos a linguagem e o funcionamento do aparelho psíquico e veremos, então, finalmente, a psicanálise freudiana na obra de Nelson Rodrigues. Então, vamos pegar os dois primeiros tópicos hoje. Quando eu abordar a interdisciplinaridade entre esses dois saberes, eu vou explorar aquilo que Belemin Noel, na sua publicação, psicanálise e literatura, trouxe tão claramente, ainda que com algumas perguntas. ele nos pergunta o que é que eu leio quando eu leio? O que um escritor lê quando escreve? E ele diz, a resposta é a mesma. Nós lemos primeiro a nós mesmos, seja qual for a obra literária, quer a produzamos, quer a consumamos. Então, Belemin Noel deixa claramente a relação aqui, logo no início dessa sua publicação, entre a interdisciplinaridade desses dois saberes. Nós vamos voltar a isso de modo mais ampliado. O segundo tópico, que versa sobre a influência da literatura na obra freudiana, como a Bete já comentou no início, em vários momentos da obra de Freud, há referências à literatura e a autores. Eu pesquei apenas três, que me parecem ser os mais emblemáticos, para a introdução desse segundo tópico. Na sua obra, Delírios e sonhos da agradível inteligência, publicada em 1907, Freud diz, o Becham mencionou, escritores criativos são aliados muito valiosos, cujo testemunho deve ser levado em alta conta, porque conhecem uma vasta gama de coisas entre o céu e a terra, com as quais a nossa filosofia ainda não nos deixou sonhar. Uma clara alusão ao Hamlet de Shakespeare. Na sua autobiografia, em 1925, um dado curioso, como nós sabemos, ele teve um câncer de orifaringe, e ele achou, lá por volta de 1924, 1925, que ele ia morrer dessa enfermidade. E escreveu a sua autobiografia. Na verdade, para o nosso prazer, ele durou mais de uma década ainda, depois dessa data, graças ao cirurgião, ele diz. Bom, mas na autobiografia, ele diz que ele era morrido por uma ânsia de saber, que se dirigia mais para as questões humanas, e que ter se ocupado precocemente da história bíblica, tão logo aprendi a arte da leitura, influiu na direção dos meus interesses. Assim como a leitura do belo ensaio de Gates sobre a natureza. Ele considera que essa foi a grande motivação para ele se candidatar ao curso médico. Então, vejam que a questão das questões humanas, a história, a leitura, está desde o início da motivação para as coisas da medicina. Cinco anos após a sua autobiografia, Freud recebe um prêmio. O único prêmio que ele recebeu em vida foi o prêmio Goethe, que é fornecido para pessoas que se destacam na sua área, não apenas na literatura, mas cineastas, arquitetos. E ele recebeu esse prêmio em 1930. Ele não pôde ir ao evento, mas enviou a sua filha com um discurso para ser lido. E um trecho do discurso, que é o que acho que nos interessa aqui, em um trecho ele diz que o conteúdo da vida onírica é por ele, em referência a Goethe, designado com palavras de grande poder evocativo. Ou seja, ele considera que Goethe traz determinadas questões que a psicanálise, mais tarde, iria dar conformidade. e ele repete Goethe, ele recorre a Goethe, dizendo que aquilo que não é sabido ou não é pensado pelos homens, o labirinto do peito vaga pela noite. Uma alusão aos processos oníricos. Então, o tempo todo, ele recorre a autores, vamos ver mais adiante, isso um pouquinho mais ampliado, mas é uma marca da construção da psicanálise, a presença da literatura. Amanhã, nós vamos ver a linguagem, o funcionamento do aparelho psíquico, e, na minha perspectiva, a linguagem é proteiforme. Ela é marcada por metáforas e metonias. Ela é duvidosa e nos assombra com diversos sentidos possíveis. Não é possível fechar um único sentido para uma obra, como não é possível fechar um diagnóstico de psicanálise. É preciso deixar essas questões em aberto. E a questão da linguagem, a lei da literatura foi igualmente considerada por Freud desde o seu texto mais antigo, mais inicial, lá de 1893, quando ele, neurologista, se propôs a estudar as afasias. Até chegar aos atos falhos, em 1901, ele passou, então, pelas diversas fases da linguagem, no entendimento da importância da linguagem, no funcionamento psíquico, destacando-se, naturalmente, um texto emblemático, que é a interpretação dos sonhos, de 1900. E, até o final da vida, como nós vamos ir mais adiante, ele ainda recorre à importância da linguagem para a lenda literatura na construção da psicanálise. Isso vamos ver com mais detalhes amanhã. E o segundo tópico de amanhã será, então, o olhar freindiano para a obra de Nelson Rodrigues. E eu dividi esse quarto tópico em três sessões. A primeira, onde eu vou explorar a influência da psicanálise na intelectualidade brasileira do início do século passado e a sua repercussão, nos palcos teatrais, no que se refere à perspectiva da subjetividade e da verdade. E Nelson Rodrigues, participativamente desse momento. da segunda sessão que eu vou partilhar com vocês, eu vou buscar e apresentar comentários do próprio Nelson sobre a psicanálise. E, por último, explorar a dramaturgia do Nelson Rodrigues, resgatando trechos da sua obra que estão em clara articulação com a psicanálise, seja de um modo direto, textual, seja de um modo indireto. Mas esses dois últimos tópicos serão para amanhã. Vamos começar, então, com o primeiro que se refere à exploração da interdisciplinaridade entre a literatura e a psicanálise. Eu começo com uma obra da professora Cleusa Passos da Universidade de São Paulo, onde ela fala sobre a articulação entre psicanálise e literatura. E ela chama atenção que a literatura tem vários pontos de convergência com vários outros saberes, como, por exemplo, história, sociologia, filosofia, linguística e também a psicanálise. e que, nesse tipo de interdisciplinaridade, a gente deve estar atento para o equilíbrio, tomando corpos à obra em investigação, junto com o outro saber ao qual está se recorrendo para uma composição da análise da obra. E ela considera que essas confluências devem ser aquelas que ampliem o olhar sobre a matéria e o estudo. para ela, para a professora Cleusula, quando nós associamos ou articulamos a psicanálise literária, nós devemos ter o cuidado de não a reduzir a um objeto a serviço de justificativas teóricas, mesmo sabendo da influência da cultura no percurso da construção da psicanálise. E ela considera que a psicanálise ocupa um lugar indireto, pois é um outro saber com sua própria teoria e prática, e também valioso quando constitui um dos componentes da obra em análise, de tal forma que incluir a psicanálise na abordagem de uma obra pode trazer luz sobre aspectos que não seriam acentuados por outras formas de abordagem. Entretanto, segue a professora Cleusula, entretanto, mesmo que a psicanálise ocupe este lugar valioso no literário, nós não devemos deslocá-lo, deslocá-lo literário para uma cena secundária. E ela chama atenção para alguns cuidados a serem tomados. Primeiro, um cuidado com a psicobiografia, ou seja, uma proposição de que haja um paralelo entre a atividade literária, a biografia do autor e motivações inconscientes, porque esse tipo de paralelo pode nos conduzir por algumas trilhas redutoras. Da mesma forma, temos cuidado com a psicocrítica, que atribui importância excessiva do biográfico no literário, em vez de considerá-lo como apenas um dos elementos da leitura da obra, dentre outros. Ainda no mesmo tema, eu comentei ainda há pouco sobre a publicação psicanálise de literatura de Belém e Noel, um clássico sobre o tema, e ele faz umas considerações muito interessantes. Ele diz que a literatura é diferente do corpo mais ou menos embalsamado de ideias já feitas, fora do contexto imediato. Não é somente um conjunto de discursos consignados antes de nós e longe de nós, mas também um discurso particular, ou seja, um discurso singular. E esse seria um discurso desequilibrado sobre a realidade e, para ele, é nesse desequilíbrio que reside o encanto, o drama, a sorte maravilhosa da literatura. Ele considera ainda que, assim como um bloco unitário, um bloco único de superposições e repartições de competências ou instâncias, não constitui a psique, a escritura também não se restringe uma mensagem de sentido único, evidente. Ele diz que as palavras de todos os dias, reunidas de uma certa maneira, adquirem o poder de sugerir o imprevisível e o desconhecido, ainda que sejam palavras de todos os dias, mas podem sugerir algo no desconhecido. E os escritores são homens que, escrevendo, falam, sem saber, de coisas que, literalmente, eles não sabem. alguma coisa que se alinhe com aquele comentário do Freud. Para Belém e Noel, ainda, se o sentido, então, excede o texto, porque a reunião das palavras traz algo desconhecido, algo imprevisível, então, em alguma parte, existe uma falta de consciência, já que é algo do desconhecido até então. Dessa maneira, ele diz, o fato literário vive de receptar em si uma parte da inconsciência ou do inconsciente. Bom, se a literatura traz consigo algo do não-consciente, e considerando que a psicanálise propõe a existência de um inconsciente, há um convite implícito para aproximar esses dois saberes, até mesmo chegando a confundi-los. Ele vai adiante e ele comenta que o conjunto de obras literárias, das obras literárias, traz um ponto de vista sobre a realidade do homem, incluindo-se o meio onde ele vive, a maneira como ele e só ele captam o meio e as relações que ele e só ele mantém com esse meio que o circunda. Tal conjunto, diz o Belemin, pode ser considerado como uma série de discursos, além de uma visão de mundo que concede os textos e a cultura como um contínuo, sem interrupções. Uma analogia com a psicanálise, ele diz, é aquela por trazer um conjunto de conceitos que reconstroem o psiquismo e modelos de decifração, e articulação com a cultura, ou seja, é um contínuo com a cultura também. Dessa forma, literatura e psicanálise, elas leem um homem na sua vivência cotidiana da mesma forma que leem um homem no seu destino histórico, articulado com a cultura. Passamos para o segundo tópico, vamos falar da influência da literatura na obra freudiana. Bom, como a Beth já havia introduzido, por volta de 1897, por aí, 96, Freud manteve uma intensa correspondência com um outro colega, ele, neurologista, e um colega, um otorrino da linguologista chamado Fleece. essa correspondência entre Freud e Fleece, ela é riquíssima, porque ela não só traz todas as concepções iniciais do Freud sobre a psicanálise, como também traz comentários pessoais da vida do Freud e expõe todas as dúvidas que ele tinha em relação ao que ele estava lhe propondo. Ele era um homem atormentado por as questões, e tudo isso aparece muito claramente nessa riquíssima correspondência entre Freud e Fleece. Mas, por que nos interessa aqui, há dois momentos emblemáticos dessa correspondência. no primeiro momento, em maio de 1897, quando Freud diz para a plis, que o mecanismo da ficção é idêntico ao das fantasias histéricas. Portanto, Shakespeare estava certo ao justapôr ficção e loucura. isso é muito importante porque, quando se trabalha com a questão da ficção, naturalmente, podemos articular essa questão com a questão da memória. E a memória não é fixa, ou seja, todas as vezes que recorremos à memória, nós reescrevemos os traços idênticos, de tal forma que o que lembramos hoje de um fato acontecido não necessariamente aconteceu do jeito que nos lembramos hoje. E isso é um mecanismo semelhante ao das fantasias histéricas, dos pacientes histéricos. Os histéricos revivem, ou vivem, ou sofrem pelas suas reminiscências. Então, ele faz uma ligação direta entre a ficção e o mecanismo das fantasias histéricas, que era o grande ponto de interesse dessa época de 1897, que tinha acabado de chegar da França, tinha trabalhado com Charcot, foi lá aprender como Charcot trabalhava com histéricos. Talvez esse era um tema muito forte para ele no início do seu percurso na psicanálise, na transição da neurologia para a psicanálise. Alguns meses após essa afirmativa de maio, em setembro, ele também, em outra carta para a Flies, ele diz não acredito mais em minha neurótica. essa é uma frase emblemática da psicanálise e tem que ser devidamente contextualizada. O que Freud está trazendo aqui é que existe uma realidade psíquica associada a factual e, eventualmente, e aparentemente, pode haver uma dissonância entre elas. Entretanto, ele defende que haja uma autorização para ambas as realidades o discurso do paciente. Ou seja, quando nós escutamos um paciente na clínica, não somente o que o paciente nos diz a realidade factual, mas qual é a realidade psíquica que está conformando aquele discurso do paciente. Ambas as realidades são importantes das nossas manifestações. E ele fala que o relato factual é plasmado pelos fantasmas. E ele define fantasmas como a incorporação dos desejos cujos registros seriam fundantes da realidade psíquica. Ou seja, a realidade psíquica seria, então, de ordem sexual e atravessada pelo desejo. E, como exemplo, ele traz essa questão dos cuidados na infância, que muitas vezes são cuidados, porém, recebidos, traduzidos, vividos por quem os recebe como momentos de sedução e erotismo. Então, é isso que ele está propondo quando ele diz que o relato factual é plasmado pelos fantasmas. Então, temos que ter muito cuidado quando discutamos de pacientes numa sala de análise. na interpretação dos sonhos foi a sua grande obra de 1900. Na verdade, ele teria concluído em 1899, mas ele preferiu esperar a virada do século para publicar a interpretação dos sonhos, que não teve o impacto comercial como ele esperava, ele ficou frustrado, vendeu muito menos exemplares do que ele imaginaria e antes de adquirir o seu lugar de relevância para a psicanálise e para a literatura e outros saberes. Mas, enfim, nessa publicação ele faz uma clara articulação entre o texto literário e a fantasia psíquica, ou seja, como falamos no slide anterior, dos desejos recalcados. Ele diz o seguinte, o texto de Édipo Rei comove tanto a plateia moderna quanto a plateia grega da época, não pelo contraste existente entre o destino e a vontade. Relembrando a história de Édipo, ele imaginava estar agindo sob a vontade, mas, na verdade, estava agindo sob o destino. Mas, enfim, não é por esse contraste que a plateia se comove, mas sim pela natureza específica do material. Por que isso? Porque nós dirigimos o nosso primeiro impulso amoroso, sexual, para aquela que nos cuida, a figura materna. E o nosso primeiro ódio para que ele nos coloque a norma, a lei, a figura paterna. Então, ele diz que este processo dos impulsos, tanto de ordem sexual quanto o impulso de ódio que marca o apicíquio do sujeito são esses componentes que fazem a comoção da plateia moderna, da mesma forma que a plateia era antiga e da Grécia era antiga. E ele acrescenta que os nossos sonhos nos convencem que é exatamente isso que ocorre. Então, ele vai adiante e comenta que a história de Édipo estaria, portanto, apontando para a realização dos nossos próprios desejos infantis. Então, nós lemos na história de Édipo ou assistimos no palco a encenação ou a escrita dos nossos próprios desejos infantis. Porém, nós conseguimos nos desprender desses impulsos sexuais e desse ódio assassino que estão ali evidenciados no texto literário. Nessa mesma direção, ele diz que na poesia daquele texto dramático, édipo rei, está alguém édipo que realiza os nossos desejos primeiros, do qual recuamos pelo recalque. Pelo recalque, nós recuamos nos nossos desejos sexuais primeiros pela figura materna, mas naquele texto dramático há alguém que realiza esses nossos desejos. Dessa forma, então, o poeta Sófocles nos remeteria à nossa própria alma secreta, onde esses mesmos impulsos suprimidos ainda podem ser encontrados. em 1930, uma publicação bastante emblemática da obra do Freud, que é o maior estar na civilização, ele comenta, faz uma articulação muito bonita com Roma. Ele diz que a cidade, ele era apaixonado por Roma, ele diz que toda a história está soterrada abaixo da superfície de Roma, e assim são os nossos impulsos, que podem estar soterrados pelo recalco, mas lá estão, dentro de nós. Assim como toda a história da civilização, lá está, em Roma, ainda que soterrada pelos diferentes épocos que seguiam, as épocas iniciais. Mas, voltando aqui, então, ele diz que a poesia, da mesma forma que o sonho, poderia expressar uma forma de elaboração secundária de uma fantasia relacionada com os nossos desejos infantis recalcados. E nós satisfazemos esses desejos quando entramos em contato com eles através do texto poético. Então, diz ele, nós podemos supor que a literatura possa ser uma maneira de nós expressarmos as nossas fantasias psíquicas. Portanto, ele faz uma clara articulação entre o texto literário e a fantasia psíquica, ou seja, os nossos desejos recalcados. Bom, eu havia comentado essa percepção bastante nítida das obras do Freud e das obras da literatura, das grandes obras da literatura. Então, apenas alguns exemplos. Se nós formos ler estudos sobre a histeria em 1893, Freud relata vários casos clínicos e a sua narrativa poderia tranquilamente das suas personagens femininas lembrar a Madame Bovary de Flaubert. De tal maneira que costuma-se dizer que os estudos sobre a histeria, os casos clínicos ali relatados, podem ser lidos como romances. quando lemos sobre o sujeito melancólico em Luto e Melancolia, que ele publicou em 1917, nós imediatamente lembramos de Goethe e o Jovem Werker, um exemplo clássico do sujeito melancólico. Quando nós lemos os conceitos que Freud lança ou propõe em Introdução ao Narcissismo, em 1914, imediatamente lembramos da publicação de Thomas Mann Morte em Beleza, onde o apaixonamento narcísico está presente na personagem principal do Auerbach, desta obra do Thomas Mann. É claramente uma transposição dos conceitos freudianos sobre o narcisismo. Um livro clássico, um texto clássico de Freud, é o caso de Schreber, onde ele apresenta o caso de um sujeito chamado Schreber, em que ele constrói uma teoria sobre a paranoia a partir da descrição desse caso. De modo bastante interessante, esse texto que foi publicado em 1911, na verdade, Freud se baseou num livro escrito e publicado pelo próprio Paul Schreber chamado de Memórias de um Doente dos Nervos. Então, ele vai a uma publicação literária e, com uma engenhosidade, uma sagacidade própria dele, Freud, ele constrói uma teoria da paranoia em cima desse livro, que se constitui um clássico até hoje. Da mesma forma, outra obra, muitas das obras emblemáticas do Freud, mas uma muito emblemática também é Totem e Tabu, publicado em 1913, quando ele aborda a questão da horda primitiva, do parricídio, e ele mesmo, Freud, declara nesse texto que ele recorreu às teorias do evolucionismo de Darwin, totemismo de Fraser, o banquete totêmico de Smith e o fim do sistema patriarcal pela revolta dos filhos, publicado ou mencionado ou proposto por James Atkinson. Então, o próprio Freud diz, olha, eu recorri a esses textos importantíssimos para compor a minha proposição em Totem e Tabu. Podemos pegar Hamlet, por exemplo, e ver que ele cita textualmente Hamlet em vários dos seus textos, no Inquietantes, um Heimelis, um exército de Michelangelo, em Luta e Melancolia, em Delirio e Sonhos na Gradiva de Jensen, em A Interpretação dos Sonhos, em vários outros textos ele cita Hamlet várias vezes, de modo direto ou indireto. E, por último, não podíamos deixar de citar aqui a sua publicação de 1928, de 1928, Dostoyevsky e o Parricídio, onde ele diz textualmente dificilmente pode-se atribuir ao acaso que três das obras-primas da literatura de todos os tempos tratem todas do Parricídio e da rivalidade sexual por uma mulher, com as suas obras clássicas Édico Rei, Hamlet e os irmãos Caramazói. Então, quando Freud aborda a questão do Parricídio, que é uma questão fundamental, ele diz olha, isso já está na literatura. E não é por acaso. E não é por acaso, portanto, que a psicanálise da literatura ou vice-versa tem uma articulação tão estreita entre si. Bom, em um texto bastante interessante no Ações de Oito, após a interpretação dos sonhos, Freud faz uma pergunta muito instigante. Ele pergunta de onde os poetas extraem seus tempos? Na literatura, a gente diz que a gente não escreve um determinado assunto por acaso. Alguma coisa nos move para este ou aquele interesse. uma coisa na ordem do inconsciente. Então, ele formula essa pergunta. De onde os poetas extraem seus tempos? E ele faz uma brilhante articulação com a atividade, a brincadeira das crianças. Ele diz, as crianças, quando brincam, elas estão ali tendo uma atividade poética, porque elas, na brincadeira, elas estão criando um mundo que lhes agrada, um mundo que lhes convém. e nesse processo, elas, as crianças, investem uma grande dose de afeto. Ele diz, bom, o poeta também cria um mundo de fantasia, inventa um mundo e também investe nesse processo uma grande carga de afeto. Todos aqueles que escrevem textos sabem da grande carga de afeto que é mobilizada para o escrito naquele texto, não sinceramente próximo da realidade. e ele diz que o que mantém essa afinidade entre a brincadeira das crianças e a criação poética é justamente a linguagem. Então, ele faz uma ode à linguagem quando ele dá esse destaque, esse realce para a sua presença na brincadeira infantil e na criação poética. Ele vai adiante e diz que, ao crescer, a brincadeira é substituída pela fantasia. são os devaneios, os sonhos diurnos que nós todos temos quando fazemos nossos castelos no arco, como ele diz. Então, ele faz uma comparação entre a criação artística e o sonho diurno, dizendo que a vivência atual que motiva o poeta a escrever, na verdade, traz a lembrança de uma vivência antiga infantil. e, a partir dali, surge, então, o desejo de se realizar, a ser realizado na criação literária. Portanto, ele defende que a escrita literária, a escrita do poeta, traz em si elementos recentes da vivência atual, que ele escreve, mas também lembranças do seu passado. As lembranças infantis do poeta, portanto, elas derivam de um pressuposto que a criação literária, assim como o sonho diurno, são uma continuação e uma substituição das brincadeiras infantis. Bom, após tudo isso, nós pensamos que o arcabouço do texto literário tem algumas peculiaridades. Então, nós consideramos que o texto literário não se limita a um trabalho meramente intelectual, à procura das melhores rimas ou melhores métricas. É muito mais do que isso. O texto literário, para quem escreve, trata de uma produção que traz uma marca funcional, expressando alguma coisa que, de outra forma, talvez seguisse recalcada. Nesse sentido, a sintaxe que constrói o texto literário ela se alimenta de um outro léxico que é decorrente do inconsciente e que se registra com a linguagem dos afetos. Dessa maneira, a literatura, a ciclo-psicanálise são atos criativos que buscam, pela fantasia, dar voz ao indizível. são verdadeiros exercícios desaprendizados para podermos apreender aquilo que, ilusoriamente, esperamos ser possível de ser capturado. Porém, não será, porque a linguagem é limitada e equívoca. dessa maneira, pensamos também que há uma conexão forte entre o discurso dos pacientes na sala de análise e os fragmentos literários. Tanto no discurso dos pacientes quanto nos fragmentos literários residem preciosidades que estão buscando ali expressão e encontram um caminho de expressão, construindo superposições de imagens condensadas, metáforas e ou seguem elegendo diferentes alegorias pelas quais vão deslizando como metonimes ou então e ou então exibem significantes que se constituem numa rota sem um fim previsível. Nunca sabemos quando acaba a carreira de significados. Bom, nós somos submetidos à linguagem. Não há como escapar da linguagem. a linguagem que nos introduz no mundo simbólico. Entretanto, na linguagem nós trabalhamos com duas perspectivas, o enunciado e a enunciação. O enunciado ele difere da enunciação. A enunciação é aquilo que latente produz o enunciado no manifesto. O enunciado na verdade é uma sequência limitada de palavras que são ditas como um enunciador, porém produtos de uma enunciação que é o local de onde o sujeito pode surgir. Nos parágrafos literários e no discurso dos pacientes na sala de análise estão as enunciações latentes, não manifestas, mas as enunciações latentes que sustentam os enunciados manifestos dos autores que escrevem seus textos e dos que narram o texto, o seu sofrimento na sala de análise. E aqui vale um comentário bastante importante, porque uma síntese do que foi dito aqui, para propor uma síntese do que foi dito, poderia recorrer a um aforismo do Lacan quando ele diz eu sou aonde eu não penso, que é uma clara contraposição ao discurso penso, logo existo, cartesiano. Na verdade, Lacan fez um retorno a Freud, ele revisitou temas para os anos e deu a sua contribuição para determinados aspectos, contribuições muito valiosas. Mas a questão, essa questão que está em pauta aqui, nesse slide, nos remete a uma publicação do Freud quando ele fala das três feridas narcísicas do homem. Quais seriam as três feridas narcísicas? A primeira foi quando Copérnico anunciou que a Terra não era o centro do universo. e sim o Sol. Então, o homem foi destronado do seu lugar suposto medieval de ser centro do universo. A segunda ferida narcísica foi quando Darwin trouxe a teoria evolucionista. Ou seja, ao invés do homem ser uma criação de Deus, o homem nada mais é do que um estágio da evolução animal. Outra ferida narcísica. Deixamos de ser frutos divinos para sermos apenas uma mais na escala evolutiva animal. E a terceira ferida narcísica? Freud coloca que ela foi implantada ou evidenciada a partir de 1900, quando ele, Freud, traz a noção do inconsciente. ou seja, somos movidos não pelo nosso consciente, porque nós somos movidos pelos nossos motivos inconscientes. Ninguém escolhe determinadas situações por acaso ou por um motivo de ordem nacional. Sempre há algo da ordem do inconsciente que nos direciona para essa ou para aquela, para este ou aquele caminho. que é exatamente o que está sendo colocado aqui nesses dois últimos pontos. Ou seja, os enunciados que são ditos pelo enunciador, eles são produtos de uma enunciação. A enunciação é que nos move. E é ali que o sujeito pode surgir. Para a psicanálise, o que importa é o sujeito do desejo, a verdade do desejo do sujeito. por isso ele coloca que ao sermos movidos pelo nosso inconsciente, nós fomos destronados, destronados da nossa razão. Achávamos que seríamos capazes pela razão tomarmos decisões diversas, quando na verdade nossas decisões diversas são movidas pelo nosso inconsciente. Então, esse slide remete a essa frase do Lacan e remete a essa proposição do Freud das Três Queridas Narcísicas. Uma publicação que eu gosto muito do Joel Pirma, que é um psicanalista carioca, ele tem uma publicação chamada Escrita em Ficção e Psicanálise, onde ele faz uma comparação muito rica entre a escrita psicanalítica e a escrita literária. Ele diz o seguinte, que o entendimento freudiano acerca do aparelho psíquico traz necessariamente um modelo para a escrita, literária ou não, no qual o sistema de inscrições seria caracterizado pela ficcionalidade. Vou voltar aqui ao que comentei a respeito da questão da memória de Freud, a carta 52 de Freud quando ele fala das inscrições, dos traços minênicos. Toda vez que visitamos esses traços minênicos, os vemos, os recordamos de uma outra maneira. Portanto, somos muito mais ficcionais do que realistas. E o Birman segue dizendo que se o psiquismo como uma cena de escrita funciona como um arquivo, as ciências humanas seriam, então, modeladas pelo mesmo sistema de inscrições, a começar pelo discurso da história. Então, de modo bastante instigante, Birman diz que a história, portanto, perde a sua dimensão documental e a biografia é também permeada pelo registro da ficção. Ou seja, a verdade é a minha verdade ficcional, não é a verdade factual, ou melhor dizendo, da minha verdade factual está impregnada da minha verdade ficcional. Portanto, a psicanálise, lembra-lhe, não busca construir uma biografia a ser recomposta por registros inequívocos de uma história, mas sim, a psicanálise busca tratar de uma ficção a ser construída. O que eu falo de ir mesmo numa sala de análise quanto paciente, já que as marcas psíquicas não são realistas, nem cópias fiéis dos fatos, justificando, portanto, a possibilidade das narrativas críticas de Freud serem lidas como romances, de tal forma que, nesse sentido, articulam-se a escrita psicanalítica e a escrita literária, que apontam, portanto, para a aproximação desses dois saberes. todos aqueles que têm como ficha psicanálise sabem que não importa exatamente ou não totalmente o que o paciente conta, mas sim a maneira pela qual ele conta. O que aquilo representou para ele que está sendo narrado daquela maneira única, singular, que só ele consegue narrar. Um outro narraria o mesmo fato com uma outra ficção. E é basicamente por essas justificativas que o Birma aborda tão claramente nessa publicação. Um outro autor que se preocupou muito, ele era um teórico da psicanálise, era um carioca também, já faleceu, Garcia Rosa, do FRJ, e tem publicações valiosíssimas. Uma delas que eu busquei aqui para comentar com vocês é o Palavra e Verdade, onde ele faz, Garcia Rosa, uma comparação entre a Grécia Antiga e o momento atual. Ele diz que, na Grécia Antiga, as palavras pertenciam ao mundo das coisas e dos acontecimentos e que a voz, os gestos, os signos mundanos, signos do cotidiano do homem, assim como os signos sagrados, remetiam, articulavam o indivíduo com os deuses e com os heróis. e as palavras, elas valiam pelo seu conteúdo manifesto. Novamente, a dualidade entre manifesto e latente. Então, na Grécia Antiga, as palavras valiam pelo seu conteúdo manifesto e como um signo para ser decifrado, da onde poderia emergir um outro sentido oculto, misterioso, num processo interminável de decifrações. Nunca sabemos quando as decifrações acabam, sempre podemos, de uma decifração, partir para uma seguinte. para um outro enigma e uma outra decifração. Então, diz o García Rosa, era a palavra do Aedo. A palavra do Aedo portava a verdade, a Aletheia. Muitos séculos após, entretanto, essa questão da verdade surge novamente trazida pela psicanálise. Vamos lembrar que falamos de realidade factual e realidade psíquica. na psicanálise, o que está se buscando, na verdade, é a Aletheia, a verdade, o sujeito, a verdade do seu desejo, que é uma verdade dissimulada, distorcida, nunca pronta e é sempre posta como um enigma a ser decifrado. porque a verdade direta, diz García Rosa, a verdade direta, ela jamais é dada. Consequentemente, a certeza é míope. Então, esse é o grande confronto da Grécia antiga com o momento da virada do século XVIII para XIX, ou seja, passa a ser valorizado. A gente vai ver isso amanhã, quando a gente falar da influência da psicanálise dos palcos brasileiros, não só dos brasileiros, do mundo todo, mas no Brasil também, é que passa a ser valorizada a verdade e não mais uma descrição supostamente fiel dos fatos ocorridos. Isso aparece na dramaturgia do início do século passado. Bom, desde sempre, a literatura, bom, estou me referindo agora a uma publicação bastante conhecida de todos e muito importante, que é a publicação do Barthes, a publicação aula, que ele assumiu a capa dentro do Colégio de França, onde ele diz que ele vai corroborar tudo o que foi dito até agora. Ele diz que, desde sempre, a literatura se propõe à tarefa de representar algo que não é representado, é apenas demonstrado, é o real, em alusão à proposição de Lacan, para quem o real é o impossível, não pode ser alcançado e escapa do discurso. Lacan considera que temos três registros, o real, o simbólico e o imaginário, e o real é aquilo que não conseguiu ser figurabilizado ou figurado e permanece, portanto, inacessível, não é possível ser alcançado. porém, é exatamente porque nós tentamos e buscamos repetidamente representá-lo pelas palavras que a literatura existe e insiste. Para Barthes, de modo bastante claro, as palavras que operam na linguagem não nos garantem o acesso direto com o imediato à verdade, porque elas estão situadas, as palavras, no registro da insuficiência e do equívoco. O mesmo se dá com a psicanálise, na qual o sujeito se revela, pensamos nós, nos desvãos do seu discurso. O que importa para um psicanalista são as falhas do discurso, porque é nas falhas do discurso que o desejo surge e o sujeito emerge, o sujeito aparece. É exatamente na falha do discurso, não é no discurso linear. Então, assim como a literatura, a psicanálise também tem a linguagem como operadora, ainda que sabendo da sua insuficiência e do equívoco. Nos seus lapsos, lapsos de linguagem para a psicanálise, estão as palavras que dizem mais do que anunciam, porque sempre nós dizemos muito mais do que aquilo que falamos. E, a partir disso, é que nós vamos então alcançar o terceiro tópico, a partir de amanhã, que vai tratar da linguagem exatamente na sua articulação com o mecanismo psíquico. Então, com isso, nós chegamos ao final desses dois primeiros tópicos. Aqui estão as referências bibliográficas, eu posso compartilhar depois. E, hoje, nós vimos esses dois primeiros tópicos, portanto, a interdisciplinaridade entre literatura e psicanálise e a influência da literatura na obra de grandeza. Então, esse foi o roteiro que nós percorremos hoje e eu acho que vale a pena talvez agora, né, Beth, fechar o compartilhamento da tela para conversar. Sim, sim. O que te parece? Isso, isso, eu acho bom. Se precisar voltar em alguma tela para algum esclarecimento, você volta, né? Eu tive um probleminha aqui de internet, eu peguei duas perguntas, não sei se depois da pergunta do Lucas surgiu mais alguma. Se surgiu, eu peço a gentileza de repetir, porque eu não, eu tive, eu me ausentei uns minutinhos. Mas, muito bom, muito bom, José Luiz, tantas, tantas reflexões que vão levando a gente também, não é, para pensar no ato criativo, essa dinâmica de como... Ah, Nath, teve outras perguntas? Se você puder repetir aqui para mim, eu agradeço, por favor. como a sub... Do mundo como você organizou hoje, eu falo, talvez eu que esteja pensando nessas questões, mas levou muito para uma ideia do processo de criação, né? Especialmente quando você vai falar ali do poeta, dessa relação que o Freud faz do poeta com a criança, e eu acho que isso pode ter movimentado aqui a atenção das pessoas e a gente tem um conjunto de perguntas que eu vou passar para você, tá bom? A primeira pergunta é da Nathanaela e ela coloca o seguinte, o gênero literário, autoficção, seria uma forma de psicoliteratura ou psicobiografia ou não? Quais as semelhanças e as diferenças? Faz sentido para você? Você consegue perguntar bem no começo da sua fala? Faz. E eu acho que você sabe que faz, né? Faz sentido a pergunta, né? Porque a autoficção foi um tema de um dos temas de interesse do mestrado. Então, sim, não devemos tentar entender o texto pela biografia do autor. Entretanto, como você mesmo lembrou na sua pergunta, determinadas questões do próprio sujeito estão presentes na sua escrita, às vezes de um modo bastante expressivo. Se nós pegarmos a obra de Nelson Rodrigues, nós vamos ver que várias das considerações que ele coloca na voz das suas personagens são questões suas. Como ele dizia, eu sou uma flor da obsessão. Ele tinha várias obsessões basicamente articuladas com questões religiosas, questões amor, sexo e morte e são esses temas que eram obsessivos para ele, como ele mesmo diz, estão presentes nas suas personagens. Às vezes de um modo quase que decalcado. autoficção, na verdade, se a gente for recorrer ao Dubrovsk, que é o criador da proposta, ele quem nomeia a autoficção na década de 70, na verdade, o Legende estava trabalhando com a autobiografia do início da década de 70, o Dubrovsk vem no final da década de 70 e propõe a autoficção. Ele diz textualmente que a autoficção é uma ficção de fatos reais. Então, os fatos reais são a matéria-prima da ficção, mas o que temos na nossa frente é uma ficção, ainda que a matéria-prima tenha sido, tenha sido os fatos reais. Então, sim, acho que respondo afirmativamente a sua pergunta. Você acrescentaria alguma coisa, Beth? Não, só comentar porque é interessante, porque você ainda não entrou no Nelson, mas as questões que você se preocupa com o Nelson já estão aqui aparecendo e aparecem aqui nas perguntas também, como essa da autoficção que te leva no seu trabalho. Foi uma questão que surgiu muito forte. E aí tem uma outra pergunta aqui do Lucas Piotto, que vai mais ainda no centro, no cerne do que você discutiu. É possível dizer algo sobre os desejos recalcados de Nelson analisando as suas obras? Então, não sejamos psicocríticos, mas, sim, em vários momentos nós encontramos a forte presença em determinados momentos da vida do Nelson presentes na obra dele, inclusive não uma conclusão do leitor, assumidos por ele. Como, por exemplo, o episódio da morte do irmão Roberto. Ele trabalhava, ele e o irmão, mais um outro irmão, trabalhava no jornal do pai, do Mário Rodrigues, em determinado momento, no final do dia, vazou a notícia de que o jornal publicaria um episódio de adultério na sociedade carioca de uma granfina como ele dizia na década de 40, por aí. E essa granfina ficou sabendo, chegou até ela e ela foi até a realização que perguntou pelo dono do jornal, do Mário Rodrigues. E o Mário Rodrigues não estava naquele momento, o pai do Nelson não estava naquele momento. Ela perguntou, então, com quem ela poderia falar. E o Roberto Rodrigues, o irmão do Nelson, se apresenta e ela saca de uma arma a bolsa e dá um tiro àquele marroco quando o Roberto morre. E ele, em vários momentos, existe em vários livros das memórias do Nelson, vários livros. Na maioria deles, eles se referem a esse episódio como um episódio que ele nunca conseguiu superar e ele diz textualmente que em todas as obras dele, ou quase todas as obras dele, há episódios de morte, mortes violentas que são fruto da experiência que ele nunca resolveu em relação à morte do irmão. Então, sim, acho que há determinados componentes da obra dele, perdão, os componentes da vida dele que estão presentes na obra dele. Porém, se são recalcados, a gente não sabe, porque são recalcados, mas as componentes, os fatos marcantes, como trocar recalcados sobre a literatura e o psicanálise da polícia, vamos trocar recalcados por traumáticos, os fatos traumáticos que ele não conseguiu elaborar apropriadamente, que ainda o faziam sofrer, estão presentes na obra dele. Perfeito, perfeito. Esse é o limiar, que é onde há muitas dúvidas, algumas críticas, quando a gente traz a psicanálise para a leitura do literário, quer dizer, não se pode colocar o autor no divã, porque você sabe melhor do que eu, porque você tem a prática clínica, eu não tenho, é impossível essa relação, de tornar o autor um analisando no ato da crítica literária. Então, essa observação final que você fez é perfeita. O recalcado não se sabe, é impossível saber, mas a presença da biografia, dos fatos dramáticos, dos traumáticos da vida dele, sim, está presente na obra. Agora, nomear isso com alguma questão clínica não nos cabe, não nos cabe. Nem é você que tem a formação da psicanálise clínica, isso precisa ficar bem claro, não é isso que se quer fazer, não é disso que a gente está falando aqui. O chat está aqui com a movimentação, não sei se é algo sobre sobre isso. Ah, não, tudo bem. Então, eu vou passar para uma próxima pergunta. Assumindo-se que a escrita literária não é, em geral, uma escrita automática, acho que eu me confundi aqui, peraí. Agora não, isso é da Ana Paula Oliveira. Por qual texto do Freud você recomenda começar a pensar essas relações com a literatura? Bom, você lembra, Ana, que tinha um slide que tinha vários livros do Freud, mas tem escritório e a fantasia, tem o próprio texto da Gradiva. A autobiografia seria um excelente início, porque lá ele resgata todas as, todas não, mas muitas das obras literárias que marcaram o percurso da psicanálise. Então, acho que a autobiografia dele, 1925, talvez não é o primeiro livro, mas é uma boa referência. E se você tiver curiosidade, lê as cartas do Freud, a correspondência a Freud e, por isso, lá ele se dá também vários autores literários. Mas tem muita neurologia ali, enfim, é um Freud pré-psicanalítico, onde ele está preocupado em ajustar a psicanálise a dados da neurofisiologia, então talvez fique um pouco pesado. Mas eu leria, para começar de um, eu leria a autobiografia e identificar ali os atributos que ele confere àqueles literatos que o marcaram. Os sonhos também, eu acho que entender o que ele diz de condensação e deslocamento, eu acho que são conceitos bem centrais para partir para essa relação, você não acha, com a literatura? com a literatura? Acho, a gente vai falar sobre isso amanhã, mas é que eu pensei, entendi a pergunta como sendo aonde eu encontrei, qual livro dele encontraria a referência a obras literárias? Então, acho que a autobiografia poderia satisfazer. em relação ao que você comenta, sim, mas aí é mais com a linguagem, com as pensações, metáforas, metonímias, e a gente vai abordar amanhã, mas é uma excelente lembrança também. A Fernanda Hellman, não sei como pronuncia, ela está perguntando se a literatura, se a literatura é um exercício de desaprendizado, qual o lugar da técnica na escrita literária, assumindo-se que a escrita literária não é, em geral, uma escrita automática? Quando eu me refiro à questão do desaprendizado, o que eu quis colocar, usando esse termo, foi exatamente uma crítica a uma perspectiva ou uma expectativa de entendimento de uma obra literária em um sentido único. Ou seja, nós não aprendemos com Nelson Rodrigues X, nós aprendemos X porque aquele X nos impactou, mas o outro pode aprender X, X ou Y, ou Z, o que eu quero dizer é que não há uma mensagem única para ser apreendida pela leitura de uma obra. A gente tenta apreender alguma coisa que a gente sabe que, a priori, é impossível, que a linguagem é equívoca e insuficiente. o desaprendizado foi nesse sentido, não me arvorar a ocupar o lugar de que eu vou aprender o que o autor quis dizer. Eu não sei o que ele quis dizer, eu sei o efeito que teve em mim, ou seja, eu saio do factual e entro no funcional. O desaprendizado foi nesse sentido, tirar a racionalidade que podia se esperar de uma leitura, foi mais nesse sentido. Não é sobre aprender, é sobre experimentar, sobre vivenciar, foi nesse sentido. Tem uma outra pergunta aqui da Luciana, eu vou adaptar um pouquinho, só para contextualizar, ela tinha feito anteriormente um comentário instigada pelo que você estava respondendo e exemplificou com o o assassinato do irmão do Nelson. E aí ela comentou, eu sempre lembro do episódio da morte do Roberto, aliás, tantos episódios na vida de Nelson e da família dele que se mostra, se mostram na obra. Depois aí ela vem com um segundo comentário que tem uma pergunta, a partir do fato de o Nelson não ter resolvido a questão do assassinato do irmão, é possível resolver uma questão como essa, um assassinato em família? Aí eu vou só fazer um ajuste que eu acho que ela está querendo, estou tentando adivinhar, o microfone também, quem quiser abrir o microfone e fazer a pergunta diretamente para o José Luiz pode ficar à vontade. Mas eu só estou fazendo um ajuste e acho que assim, como que a escrita, como que levar um trauma para a literatura e aí não falando exatamente do Nelson, mas enfim, da sua experiência clínica, como essa escrita do trauma ajuda na reorganização do sujeito. Acho que é um pouco isso que ela está tentando entender aqui, fazendo essa relação também com a escrita criativa e a psicanálise. Excelente pergunta, obrigado por me traduzir, Ana, isso aqui. Excelente pergunta, porque eu acho que remete para um outro tema super importante, que é a literatura do trauma. E aí eu vou recorrer a Primo Leve, a Caterina Poultay, ao Márcio Sering e a Silva, que são autores que eu gosto muito quando escrevem sobre a necessidade da escrita da experiência traumática e a necessidade de isso ser comunicado para um, para alguém que esteja ali disposto ou com estofo suficiente para ler ou para ouvir a narrativa. O Primo Leve dizia que era muito comum que as 20... Bom, ele escreveu basicamente sobre o Holocausto, então ele dizia que era muito comum, ele dizia que quando os sobreviventes do Holocausto começavam a falar, comunicar, contar o que haviam sofrido, que as pessoas, muitas delas, não aguentavam, não se retiravam. então essas pessoas que sofreram traumas importantes, num certo sentido, principalmente os traumas coletivos, eles foram retirados da sociedade. O trauma os retira do laço social. Então, quando o sujeito consegue falar ou escrever sobre o trauma, é uma tentativa de reorganização psíquica psíquica e de inserção novamente na coletividade humana. Então, por isso, a importância da escrita do trauma, né? Com o processo mesmo de, não só de alívio, mas de acreditar numa reinserção de um laço social, né? E eu lembrei agora, acho que é possível comentar, um paciente que eu atendi na época da Covid, era um rapaz jovem de época, ele está vivo, de 30 anos, e trabalhava numa unidade de tratamento intensivo para pacientes com Covid. E ele buscou atendimento, ele chamou na busca do atendimento, porque ele dizia que ele não aguentava chegar em casa e continuar ouvindo os mesmos barulhos que ele ouvia dos aparelhos da UTI. Aqueles apitos dos aparelhos da UTI ficavam na cabeça dele a noite inteira, ele não dormia. Essa era a queixa inicial dele. Bom, tinha várias outras questões, não vem ao caso, mas ele falava da dificuldade dele de pôr em palavras. Ele dizia assim, por mais que eu fale, eu não vou conseguir explicar para você tudo o que eu sinto. após uns quatro meses nessa dinâmica, num certo dia, numa sessão, ele diz para mim assim, eu estou com dificuldade de falar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a escrever tudo o que eu sinto e trazer aqui para ler para você na sessão. Achei aquilo fantástico, porque é exatamente a escrita com uma possibilidade de registro do sofrimento crítico e uma forma de tentativa de criar um laço social, no caso ali com o analista, isso e qualquer outro, isso é um padre, não é o caso. Mas a possibilidade de você, através da escrita, restabelecer um laço social. Então, sim, a resposta para a sua pergunta seria afirmativa. Interessante essa mediação do trauma pela voz e a mediação pela escrita, a palavra falada e a palavra escrita. Interessante essa atitude dele, não é? Sim. Agora, José Luiz, queria te perguntar uma coisa. Professora. Oi, pode falar, Lu. Vou fazer uma observação. Eu não... Ah, deixa eu ver se eu abro a câmera. Nem sei se estou me vendo aqui na câmera agora. Estamos te vendo, estamos te vendo. É que eu não estou me vendo, sumiu. Assim, eu só queria fazer uma observação que o trauma, ele cala a gente. Estava falando da escrita do paciente. em muitos momentos o trauma, ele nos cala e mesmo em sessão de terapia parece que a gente fica por uma busca de palavras, o que às vezes não acontece na situação criativa. eu acho eu acho que o setting é diferente, né? Eu acho que o setting psicanalítico ele é propício para que você fale sobre os seus traumas. E recorrendo ao Nelson Rodrigues, ele dizia que as palavras que não são ditas apodrecem o peito. Então, a importância de falar sobre o trauma. não raramente não é frequente, mas não raramente vemos pacientes, por exemplo, que chegam contando após um certo tempo de percurso contando no episódio de abuso sexual e como é difícil para aquelas pessoas falarem esse texto. É muito difícil porque é reviver aquela experiência traumática pela palavra. Mas se a pessoa não fala, porque a inserção do simbólico se dá para dar linguagem. É preciso simbolizar a experiência. Se a experiência vivida não for simbolizada, ela fica vagando sem destino. E a gente só consegue simbolizar a experiência pela palavra, o mais insuficiente que ela seja. Por isso que as palavras que não são ditas apodrecem o peito. Perfeito. Obrigada. Agora, Zé, você estava falando do caso clínico que você comentou, então a mediação clássica da clínica pela voz e aí uma mediação pela escrita, mas voltando para o Nelson, para além da escrita do trauma, há a encenação do trauma, porque aí vai para essa outra mídia que é o teatro, que é o palco. Como é que você comenta isso? Como é que a gente pode... Porque aí, talvez, não estou querendo antecipar o que você preparou para amanhã, mas a grande contribuição, a grande inovação do Nelson acontece ali na encenação, no modo como ele vai articular todos esses elementos. E como é que você vê o trauma se movimentando no palco do Nelson Rodrigues? A gente vai falar realmente um pouquinho disso amanhã, mas nada que eu possa falar hoje que vai contaminar amanhã. Há algumas grandes marcas do teatro do Nelson Rodrigues. Uma delas é, para além do conteúdo, é a linguagem que o Nelson usa, que é uma linguagem violenta, uma linguagem direta, assertiva, sem muitos floreios de uma linguagem do teatro europeu clássico daquela época, da década de 1930. Então, a linguagem e a oralidade do Nelson veemente é uma das marcas. E outra marca fortíssima é a encenação. Sempre que a gente lê algum material produzido, algum crítico sobre a obra do teatro, a parte dramatúrgica do Nelson, essa parte da encenação é muito valorizada e realmente ele trouxe uma inovação aonde não só o que era falado, mas como era falado, como era mostrado, tinha um grande valor. Só como exemplo, vestido de noiva, realidade, memória e alucinação. Então, tem três momentos do palco que se acontecem ao mesmo tempo. então, a encenação tem realmente uma grande força do teatro do Nelson. Essa é uma maneira de responder. Outra maneira de responder à questão que me ocorre é que o Nelson dizia que é preciso que o ator seja vil para que o espectador não seja. ou seja, é preciso que o ato da encenação traga todas as mazelas que pertencem à plateia, mas, quando o ator as encarna, promove como um certo alívio da plateia. Então, eu não preciso mais fazer uma cartaz, ele está fazendo que tem um diálogo com o teatro grego também, a parte da cartaz, no teatro peristotélico, que eu era encenado ali e fazia a cartaz e a plateia se sentia aliviada. Então, acho que tem aí também essa conexão da tragédia do Nelson à tragédia grega. Mas, sim, a encenação acho que tem essas duas... Eu, pelo menos, responderia dessas duas maneiras. Tá? Tá? Muito bem. Muito bem. Mais alguma questão? Eu gostaria... Deixa eu abrir aqui. Oi. Boa noite a todos. Boa noite. Não, achei muito interessante quando o professor tocou na questão da autoficção, porque, recentemente, eu entrei em contato com uma nova perspectiva que não tinha me ocorrido antes sobre isso, pelo trabalho da Ania, Bernot, que é essa escritora que ganhou o Nobel, que vai ser, inclusive, homenageada na Flip esse ano, que ela diz que a obra dela não é autoficção, é toda biográfica mesmo, autobiográfica, no caso. E tem uma frase do próprio Nelson, que ele diz que toda ficção é autobiográfica. E eu achei isso tão importante, assim, até numa perspectiva psicanalítica, eu acho que ela dá um passo além do que a gente já tinha lido do Dubrovnik, por exemplo, que se a gente pensar que toda ficção é autobiográfica, até com o Nelson, já tinha dito isso muito antes da Ania, eu acho que isso traz uma radicalidade ainda maior para a aproximação entre a psicanálise e a literatura, porque a discussão que se tem hoje é que você não precisa nem chamar uma obra de autoficção, porque qualquer ficção seria necessariamente autorreferida, de certa forma, como uma fala em análise. então eu fico me perguntando se isso seria barrar demais as fronteiras entre o que é uma ficção e o que a gente hoje entende como autoficção de uma forma mais clara, ou se dá para a gente fazer essa ampliação ao assumir que toda ficção é auto de alguma forma, porque diz do sujeito. Fernanda, em primeiro lugar eu queria registrar a minha surpresa e o meu prazer de lhe ver aqui na tela, porque eu li o seu trabalho de pós-graduação sobre o Nelson Londres, vi um vídeo seu no YouTube para você estar convidada para alguma coisa, não sei se era tipo um sem censura ou alguma coisa assim, a você e uma neta do Nelson, eu acho, enfim, então eu li muito o seu material, me inspirou muito, embora o seu material seja muito lacaneano, um pouco distante do que eu buscava, mas eu quero dizer da minha admiração pelo que você produziu, pelo que eu pude ler e do que você produziu sobre o Nelson Londres. Isso. Fico muito satisfeito, honrado de te ver aqui. Obrigada. Mas vamos lá. Realmente o Nelson dizia que todo o memorialismo é falso, toda obra tem algo de autobiografia, toda ficção tem algo de autobiografia, o memorialismo é falso. E, sim, eu acho que você está correta quando você traz essa questão da... Então, no autobiografia, porque tudo parte de um registro pessoal, mas aí eu acho que a gente tem que recorrer à questão dos pactos, do pacto autobiográfico do Degene e o pacto autoficcional do Dubrovski. É uma forma de nortear o que seria uma autobiografia, o que seria uma autoficção. Mas, na verdade, a gente sabe, tenho certeza que você também abordou isso, na verdade, o gesto do Degene é um gesto político. Ele queria colocar a autobiografia como um gênero a mais. E o Dubrovski questiona isso claramente, tanto que ele diz que ele não está preocupado com o fechamento do conceito. O que interessa para ele, com a palavra dele, é ampliar a paleta autoficcional. Então, eu acho que Dubrovski traz um claro questionamento que é reproduzido pelo João Birman, que foi um dos slides que eu trouxe, quando o Birman questiona. Bom, então, toda a história, mesmo o registro histórico, ele tem algo de ficcional. Então, sim, e a gente não pode também deixar de lembrar que a autoficção proposta pelo Dubrovski surgiu exatamente quando ele estava fazendo análise, como paciente. Então, tem vários trechos dele que da obra, os textos dele do Dubrovski que são riquíssimos. Quando ele fala não existe uma interpretação linear, não existe uma história que seja registrada de modo indefectível, inquestionável, não existe isso, a certeza sobre o sujeito não existe. Ele estava impregnado da psicanálise enquanto paciente. Portanto, ele põe realmente em xeque a autobiografia, algo que João Birman, que você, como carioca, também certamente conhece, foi professor na faculdade, traz muito claramente. E isso é apavorante. Onde é que está o documental da história? Onde é que está o documental da história? Se a gente for olhar as eleições recentes, 49% vão dizer que aconteceu X e 51% vão dizer que aconteceu Y e vão construir histórias próprias. De que lado da história estamos? Então, isso é apavorante. É apavorante, mas é real, não é verdadeiro? É verdadeiro. Obrigado, Fernanda, foi um prazer te conhecer. No caso aí, aconteceu uma coisa só. O Lula foi eleito presidente, mas tudo bem, entendi a provocação. Sim, claro. Mas tem 49% que acham que teve fraude. e cada um conta a história de isso, entendeu? Sim, sem dúvida. Eu também fico provocada a fazer um comentário aqui, José, com essa pergunta da Fernanda que também ecoa o que já foi colocado no início por essa sessão de debate. E eu gosto sempre de pensar, qual que é o limite da interdisciplinariedade quando a gente está pensando literatura? E eu gosto sempre de pensar que um bom lugar, uma zona para a gente começar a prestar atenção é quando a teoria literária e a crítica literária já responde sozinha algumas questões. Então, a questão da verdade, ficção, da mimesis, da verossimelhança, são conceitos fundamentais da teoria e da crítica literária que procuram dar conta desse nó, do que é a entrada, o que o atravessamento da linguagem poética transforma num relato ou que deixa diferente de um mero relato biográfico, autobiográfico, memorialístico. o que a linguagem poética faz ali? E quando a gente chama outras disciplinas para nos auxiliar, porque em último caso o que estamos fazendo é crítica literária, é análise do literário, a gente quer chegar em algum lugar que a gente não chegou ainda com as ferramentas não psicanalíticas. Então, o que a psicanálise pode trazer de ferramental teórico e de reflexão para nos levar em um lugar além do que a gente chega só com os conceitos da teoria e da crítica literária. Quando a gente consegue responder essa pergunta, é aí que a confluência dessas duas disciplinas fazem sentido. Quando a outra disciplina, falando do ponto de vista da crítica literária, quando a outra disciplina chega e dá um aditivo, um aditivo de ferramental analítico. E aí, me parece que o grande ferramental analítico que a psicanálise traz para a gente é na confluência da linguagem, nos conceitos que mobilizam a questão da linguagem. Os mais óbvios, o xiste, o esquecimento, o lapso, mas tem outros tantos, o mecanismo da memória, que a gente trabalhou no artigo sobre o cloro, José Luiz, como todas as maneiras da memória se organizar, que é por meio de linguagem, de edição de linguagem, como é que um autor pode trazer isso para sua obra? Alguns autores fazem isso de forma muito consciente, por exemplo, Ricardo Piglia, que eu citei no início, o próprio Joyce, quando ele vai formular o monólogo interior, ele está ali num diálogo, já com essas ideias. Então, acho que só me senti provocada em falar um pouco, recuperar até também a questão da interdisciplinariedade que o José Luiz colocou no início. Para que juntar essas duas disciplinas? O que que isso nos ajuda? Se o José Luiz quiser complementar essa... E você também, Fernanda, claro, e outras pessoas que estiverem aqui presentes e que estudam o tema. Eu acho que você foi preciso na sua colocação, é algo que a Cleusa Passos deixa muito claro, porque é um outro saber que pode trazer algo que o saber original por si só não... Não é que haja um limite, uma limitação, é porque não trata disso. Então, enriquece-se, fica enriquecido o saber inicial, que é o saber literário, no caso, estamos aqui. Por isso, cuidado de não reduzir o literário a um olhar... Não botar o autor nem os personagens no divã. Agora, a questão da verossimilhança é muito interessante, porque eu acho que tem um texto do Colona em que ele fala claramente sobre diferentes modalidades de autostrucção. E ele faz uma proposição muito interessante sobre a questão da valorização da... da verossimilhança... Do questionamento do valor da verossimilhança versus um mentir verdadeiro. Eu acho uma expressão maravilhosa que ele criou, que é exatamente isso. É um mentir verdadeiro. E o quanto o autor está presente na forma especular da autostrucção, o quanto o autor de alguma forma se faz presente ou não. Então, ele é autostrucção fantástica, especular, biográfica, são quatro tipos. Mas ele aborda exatamente isso, a relativização da verossimilhança, o quanto a gente pode relativizar da verossimilhança na autoficção. Qual o compromisso que se tem? Qual o pátio que se propõe? Então, acho muito oportuno a sua observação. Eu também achei... Desculpa. Não, eu também achei bem interessante essa provocação de marcar que a gente está falando do lugar da crítica literária, porque o Nelson pode assumir a licença poética de dizer que toda ficção é autobiográfica porque ele está fazendo ficção, ele está fazendo literatura, ele está falando de um outro lugar, a Anir Nô também. E ele diz sobre essa questão da verossimilhança, eu não falsifico a minha ficção. Então, assim, ele trata disso de uma forma poética até. Então, assim, ele fala disso de um outro lugar. Eu acho interessante marcar, porque eu fiquei muito provocada quando o José Luiz colocou um trecho do Belémanoel que diz que psicanálise e literatura se aproximam tanto que tendem a se confundir, tendem a se confundir. E isso, para mim, é uma questão eterna, porque eu sou psicanalista, sou pesquisadora de literatura, sou escritora, então, para mim, faz um bom dolor mesmo. mas é muito bom isso, de que lugar que a gente está falando, é isso que faz a diferença. É porque aí te dá um horizonte, porque desse descentramento, como você se colocou agora, esses atravessamentos todos, e hoje eu vejo na literatura uma supervalorização da narrativa que vem vinculada a uma experiência do real, a uma vivência. Parece que esse texto tem um valor aditivo, em contraposição com o texto, vamos dizer, imaginado, a literatura de imaginação e a literatura vinculada a uma experiência do real. Mesmo que a gente leve em consideração que virou linguagem, teve o atravessamento da linguagem, é só literatura mesmo, não existe isso, tudo que se escreve já é ficção, virou, foi para o papel, é ficção, pode ser até o mais fiel registro de depoimento em boletim de ocorrência na delegacia. A partir do momento que tem alguém ali digitando o que a outra pessoa está falando, já virou uma peça de ficção. Mas eu acho interessante esse valor que tem hoje na literatura, eu passo isso como escritora, Fernanda, muito constantemente, mas você viveu isso que se escreveu? Não. Tem uma peninha. Queria que você tivesse bebido aquilo. Eu acho muito interessante essa reação do... O leitor busca muito essa... Uma certa verdade, uma certa autenticidade que a imaginação não está sendo suficiente. Mas, Ana, você está querendo... Oi? Você viveu, você viveu, mas num outro... Exato. Exato. Não do factual, você viveu a experiência lá. Você sentiu, né? Você sentiu. A Conceição Evaristo inventou uma palavra para isso, escrevivência. 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 Não sei se é bem isso, mas aí já seria outro minicurso. Vamos ficar por aqui. Ana, diga, querida. A primeira, eu queria parabenizar o Zé, porque, nossa, eu lembro quando a gente estava discutindo cloro, né? Nos primeiros dias do mestrado e quão valiosa foi essa sua pesquisa. Queria agradecer esse minicurso, né? Essas questões todas que o Zé traz aqui, essa confluência das duas ciências, né? da literatura com a psicanálise que é tão valiosa para a gente e eu também por ser escritora, tá? Desse lado, né? Agora, doutoranda do programa e o processo de criação, eu fico pensando muito nessas questões também, né? O processo criativo, como a gente constrói um personagem, né? Então, essa autoficção, ela vem de várias vivências, né? Que a gente tem e que vai construindo esse personagem e que, às vezes, é uma parte de cada vivência, né? Nossa, então, acho que isso é tão importante nessa discussão aí que o Zé trouxe hoje, né? E eu fico pensando muito nessa questão realmente de quanto você, quando vai escrever, se aproxima, né? Dessa autoficção ou se distancia um pouquinho, né? Mas, ao mesmo tempo, também, ela é parte dessas vivências. Então, achei muito legal essa discussão toda aí do final e queria realmente parabenizar aí esse mini curso que é de muita contribuição aí pra gente. Obrigado, Ana. Super prazer em te reencontrar. Não nos vemos há algum tempo. Muito bom. E nem estamos falando de autoficção, né? Mas acabamos falando dela. não é esse o objetivo do curso, mas como está presente. Obrigado, Ana. É que surge, né? Várias discussões que dão margem a outras, a outros pensamentos, mas eu acho que a sua pesquisa, voltando a ela mesmo, unindo essas duas, essa ciência, a psicanálise com a literatura e o quão através da sua pesquisa a gente pode refletir em várias outras questões. Então, acho que isso parece que não finda e suscita novos pensamentos. Então, acho que isso é muito valioso para nós. E durante só a aula de hoje eu pude pensar muitas questões que eu tinha vontade até de marcar um café com você. Então, com certeza vou escutar de novo. Aí você traz tantas coisas, você vai até você traz esses conceitos de verossimilhança, aí você lembra de Flaubert, como trabalhou isso, quer dizer, vai indo. E tudo isso eu acho que é no meu inconsciente, mas que vai aflorando à medida que a gente vai pensando nas questões. Então, muito obrigada. Eu te agradeço, é um prazer te ouvir. Obrigada. Obrigada, Ana. Vou aproveitar os três minutinhos finais para te passar uma última pergunta, José Luiz, da Renata Frois. Graciliano Ramos, em infância, acredito que pela riqueza de detalhes na narração de sua infância, pode ter tido clareza e consciência da sua reorganização. Isso seria possível? Eu não sei o que ela traz como reorganização, mas... Acho que ela está se referindo à capacidade que determinados autores têm de escrever, reescrever suas memórias com a consciência do momento, do momento de memorização e de imaginação. Eu entendi assim, não sei se ela ainda está aqui com a gente, se ela poderia explicar um pouquinho mais, mas, enfim, se você se sentia à vontade para comentar, José, se não fez sentido... Não, não, eu fui por aí. Quando ela falou da reorganização, o que veio para mim foi ressignificação. Eu acho que aí está novamente uma aproximação entre literatura e psicanálise, ou seja, o que a gente espera no processo analítico, dentre outras coisas, é que seja possível ressignificar determinadas invenções. Aquilo que a gente viveu de traumático sempre terá sido vivido, não há como retirar, mas que a gente possa, ao abordar no processo analítico, dar muito sentido, dar muito significado, dar muito lugar e que esse novo lugar, novo sentido, nos faça sofrer menos. Então, sim, eu acho que a escrita é um dos recursos, assim como a fala na sala de análise, eu acho que a escrita é possível, entra nesse caudal de possibilidades, de expectativas. Sim, acho que sim, acho que é possível, sim. Obrigado. Maravilha. Obrigada, José Luiz, por essa primeira aula. Amanhã a gente retorna, nesse mesmo link, às sete horas da noite, para a segunda parte do curso, aí vamos ter mais de Nelson e vamos voltar, com certeza, a esses pontos, mas avançar em outros. Agradeço muito a presença de todo mundo que esteve aqui e das pessoas que vão acompanhar esse mini curso depois no YouTube, porque vamos disponibilizar no canal do programa. Boa noite para todos e todas e em especial para você, José Luiz. Foi muito bom. Obrigada pela sua primeira fala. Muito obrigado, Beth. Obrigado a todos. Nos vemos amanhã. Tchau.